Gente, é planejamento, muito charme, muito requinte, forma de pagamento em imóveis maravilhosos. Cabe na sua casa, Bárbaro? Se não cabe, eles adaptam pra você. Traga suas medidas pra cá, porque eu vou te mostrar algumas salas de jantar que eu tenho certeza que vão te encantar. E não se preocupe, de repente não cabe aí no seu espaço uma sala de jantar com oito cadeiras. Pode ser reproduzido o mesmo modelo em seis cadeiras, em quatro cadeiras, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu bolso, com o seu orçamento. Olha, você tem aqui o que há de moderno no mercado, no planejamento. Afinal de contas, eles têm um tremendo bom gosto e trabalham com exclusividade. Móveis de grande qualidade e consultores especializados pra desenvolver pra você aquele projeto de acordo com a sua necessidade, que caiba no seu ambiente e você vai fazer muito sucesso, porque são móveis muito, muito bonitos realmente e de muita qualidade. Adaptam forma de pagamento, tem parcelamento, fazem adaptação no tamanho do seu móvel e se for necessário, vão até a sua casa pra conferir as medidas e desenvolver um projeto maravilhoso em perspectiva como é esse que você tá vendo. Tudo isso é planejamento, com muita prestação de serviço, qualidade e tudo de bom pra você, deixar a sua casa realmente impecável. Venha visitá-los aqui, de segunda a sexta das 9h30 às 20h, sábado das 9h30 às 19h, domingo das 10h às 19h. Avenida Salim Faramaluf, 3001, telefone pra mais informações, 6695-9995. Pro seu home theater, falta um sofazão como esse, é vir visitar planejamento e fazer um excelente negócio. Se sua falta, é sua visita. Venha!